Eu vou, eco, eco, o babaton que eu adormei se levantou no cercado Eu vou, eco, eco, o babaton que eu adormei se levantou no cercado Aboei primeiro, eu aboei dobrado Fazendo arrodeador e tocando berrante pro gado Eu aboei primeiro, eu aboei dobrado Fazendo arrodeador e tocando berrante pro gado Eu abo, eco, eco, o babaton que eu adormei se levantou no cercado Eu abo, eco, eco, o babaton que eu adormei se levantou no cercado Por esse meu, meu amor, ei, meu barco A pena rodeia doido, a mano errada me roubar Por esse meu, meu amor, ei, meu barco A pena rodeia doido, a mano errada me roubar O babá com teu ar do mês se levantou no secar O babá com teu ar do mês se levantou no secar Aboei primeiro, meu aboei dobrado Fazendo arrodeador e tocando berrante progar Eu aboei primeiro, aboei dobrado Fazendo arrodeador e tocando berrante progar Eu aboei, eu aboei, eu aboei O babá com teu ar do mês se levantou no secar Eu aboei, eu aboei, eu aboei Eu aboei, eu aboei, eu aboei, eu aboei A pena rodeia doido, a mano errada me roubar E eu aboei, eu aboei, eu aboei Eu aboei, eu aboei, eu aboei, eu aboei